Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e tá resfriando aqui o magma ainda né, tá em 1415 ali, tá baixando, já já começa a solidificar eu fiquei impressionado como a semana inteira eu fiquei comentando a respeito disso aqui e não veio ninguém falar a respeito de dá pra descer com porta Marcelo, dá pra descer com porta descer com porta é antiquíssimo isso aí, não que seja ruim, tá, mas a questão toda por trás é a seguinte a única porta que você vai conseguir descer aqui no jogo é a porta de aço, né, porque os outros materiais que você tem todos vão derreter, todos vão derreter, deixa eu só dar uma conferida aqui no... eita, esqueci o nome do material novo, como é que é o nome mesmo? peraí, deixa eu colocar pra construir alguma coisa aqui que eu... eita, joguinho, me ajuda que é o cobalto cobalto também vai derreter, não tô maluco cobalto sólido 1494, tá, a temperatura do mar, aqui tá mais baixo porque eu baixei essa temperatura, né mas a temperatura... e o cobalto não dá pra construir porta, a única porta que dá pra fazer com... é a de aço né, o restante das portas é tudo com... com minério, né, a única porta, o aço só dá pra fazer... as portas só dá pra fazer com aço, né, o único material que dá pra fazer e se eu não me engano, a termita, né, também... termita... é, acho que é a termita, não sei se eles mudaram alguma coisa, mas acredito que é a termita e o nióbio também dá pra fazer, porque eles... é... o nióbio já é um material já... é... ele já vem pronto pra ser usado, né, mas ele é utilizado como liga metálica pra fazer a termita, tá... eu tô querendo aqui... é... fazer de uma maneira que... no caso eu não teria tudo isso de aço... não teria tudo isso de aço, entendeu, eu poderia, sei lá, juntar uns... umas duas toneladas de aço e trazer pra eu descer aqui e fazer, mas eu não tinha quando eu cheguei aqui, tá, o aço que eu tenho aqui foi o aço que foi feito por causa do bug aqui de... desconstruir o... o... a cápsula, né, então eu tô querendo fazer de uma maneira aí que como se eu não tivesse com o aço, aí no caso eu não tenho o aço mesmo, né, no caso é real, tá, eu não tenho o aço. O que aconteceu? Acabou minha rocha sedimentar, então deixa eu colocar areia aqui pra essas mucuras, pelo menos elas vão se reproduzindo... areia... eu acredito que o meu material de construção já deve ter voltado já... é, 99 toneladas ali de rocha ígnea, né, então eu posso fazer ali a parede de fundo de rocha ígnea... mas o que eu queria mesmo era... deixa eu ver, será que essa altura aqui eu... talvez aqui, ó... começar a... a limpar essa área aqui, ó, começar a desconstruir essa área aqui... será que vai dar bom? Como os duplicantes, eles têm muito tempo livre, é, me deram a ideia também da gente usar a bomba manual, né, a bomba manual é uma ótima ideia, inclusive, porque a bomba manual, se ela estiver no vácuo, ela não é afetada pela temperatura, né, e eu faria um local onde eu armazenaria esse magma, porque eu não tenho intenção nenhuma de jogar esse magma fora... limpar aqui... limpa, e aí eu vou ter acesso a esse... essas rochas obsidianas aqui... conforme eles forem escavando, posso ir... aí, ó, tá ficando disponível aqui essas obsidianas, mas nessa altura aqui eu não consigo fazer muita coisa... não conseguem pegar lá embaixo, colocar um aqui... um aqui... e um aqui... é... a garrafinha eles fazem de... se eu não me engano, de 200 em 200 quilos, né, as garrafinhas são feitas... e aí eles conseguem alcançar obsidianas... não... derreteu ali porque eu não fiz de obsidiana... e agora eu fiquei sem nenhuma obsidiana disponível, né... e aí, Marcelo, parabéns... um gênio... cancela... peraí, peraí... eu cancelei lá em cima, por que que não apareceu o material? aí... aqui eu consigo ir ali embaixo, ali... loucuras estão sendo tratadas, estão comendo areia... tá tudo ok... será que já dá pra fazer a viagem? com 80 quilos dá, né... tá em 76 quilos ainda... 76... eu poderia fazer ali um daqueles dispensadores de dióxido de carbono... eu acho que eu tenho dióxido de carbono aqui, ó... tem 32 quilos de dióxido de carbono... a base tá bem pressurizada... talvez eu aumente um pouco a pressurização da base... eu vou aumentar pra 4 quilos, como teste... só pra ver se vai estourar os tímpanos deles... mas eu acho que não vai estourar, não... mais uma escada aqui... 2 toneladas disponível... o problema de eu abrir aqui agora... é que esse magma vai começar a escorrer pra cá, ó... e aí vai acabar tomando esse espaço aqui... eu não quero ficar entrando com os duplicantes dentro do magma... vou abrir essa parte aqui e vamos ver o que eles conseguem fazer... tem que ter cuidado porque senão a Jana vai... ela primeiro escava... antes de construir... é, ela acaba fazendo caquinha... aqui eles conseguem construir só pra... é, eu acho que... aqui já começa a ficar meio arriscado de continuar... tentando entrar pra lá... vamos ver... que a Jana vai aprontar aqui... a Jana com certeza ela vai... ela vai... cair de cabeça nesse magma aqui... e aqui ó... Gabriel entrou lá... tá aí Gabriel... tá aí Gabriel... tá aí Gabriel... ó... tô conseguindo liberar aqui aos poucos... aqui ó... enquanto eu colocar aqui eles conseguem... até aqui assim ó... aí eles vão construir aqui e eu vou liberando espaço... né... poderia jogar o magma fora... no vácuo? poderia... mas eu não quero... né... se eu não me engano eu acho que o... acho que o William... comentou a respeito de... fazer uma placa de condução térmica... só que não vai adiantar muito William... porque a placa de condução térmica... ela iguala a temperatura... no entorno né... ó mano... você vai ficar dentro da... vai ficar dentro do magma... parabéns... aí beleza... dessa altura aqui a Jana consegue escavar 3 de altura... vamos devagar... né... devagar... na verdade eu acho que se eu fizer assim é melhor... aí... aí boa... aí o magma vai... não... não tão boa... peraí Jana... peraí Jana... a gente é teimosa né... ahhh... mas é teimosa... por que que eu tô indo pra este lado aqui... e não tô indo pro outro lado lá... porque desse lado aqui eu tenho mais chance de... de fazer um sistema de bombeamento seguro... né... do magma... colocar todo esse magma... eu já fiz isso né... numa base... eu não lembro qual que foi... eu consegui colocar todo o magma do... em um lugar só... aí ficou muito pressurizado... eu tava querendo fazer isso aqui também... pra secar... eu quero secar... esse magma aqui... desse asteroide... enquanto mais eu vou descer o meu sistema... deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui... bom... agora eu já posso... opa... e é bom que vai resfriando ali né... coloca aqui... inclusive eu acho que minha comida tá baixando no asteroide principal... não tá ou não tá... não... não tá não... essas portas eu tinha que ter trocado por portas de passagem né... de... de gás... troca oxigênio aqui... tá entrando hidrogênio... eu tenho bastante hidrogênio pra jogar pra cá... mas eu acho que... de... pé... de lagafru... ah não... você tá zoando aqui... não... lagafruta... lagafruta seca... lagafruta... mano... ficou zoado esse nome... na moral... eu não teria... é... capacidade de colocar um nome melhor... mas lagafruta... é... é bem ruim... vou plantar aqui ó... também... aí... boa... esse cara aqui... ele sai daqui né... tá louco aqui... eu acho que já liberou a... a blueprint... acho que já liberou a blueprint... depois eu preciso dar uma olhada... pra ter certeza... mas eu acho que já tá... já tá liberado já... e rapaz... acho que deu certo aqui... ah... estão... agora estão felizes... só estão muito... e caramba... e agora... o que que eu faço aqui... ah... peraí que aqui... depois eu volto... vamos primeiro... vamos... vamos concentrar lá em... ó... posso cavar... essa altura aqui ó... menos aqui... ó... cuidado com a Jana... que a Jana é perigosa... se eu escavar aqui... eles não vão pegar... essas rochas que já estão no chão... então o que que eu vou fazer... eu vou começar a usar essa obsidiana... com 12 toneladas agora... aí... vai pegando a obsidiana... e vai fazendo aí... e... tá na hora de mandar o vagabundo embora né... não quero nem citar o nome do cidadão... ovo de vagaluminho... é esse... pode atrapalhar meu sono... mas eu vou pegar mesmo assim... mandar esse cara embora... o problema é que ele tem que voltar... quantos trajes eu tenho aqui? tem alguma coisa errada... não tem? um traje disponível... dois sendo usados... não teria um traje no chão? tem uma unidade no chão... peraí... deixa eu entregar um traje... entregou... eu tenho dois na base... e dois de trás do lado de fora... aí beleza... aproveitar que o Renato... e a Ana estão aqui... se eu levar eles embora... sobra dois trajes... beleza... o Gabriel e a Jana estão com o traje... então vamos lá... mudar o destino... volta para casa... ah... não precisa mano... trazer uma fonte de dióxido de carbono... você viu? quatro duplicantes... conseguiram gerar o dióxido de carbono... fácil para voltar para cá... eu estava pensando em trazer para cá... o... o álcool... o petróleo... para gerar o... até mesmo... a madeira... mas a madeira eu posso gerar... eu mesmo aqui... porque eu tenho água poluída aqui o suficiente... vamos lá... mudar a tripulação... é a Ana e o... Renato... some daqui... maldito... beleza... tripulação... aí... some... 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 deitar... decolar... vai 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 mano... não quero mais ver sua cara aqui... aí beleza... agora sobrou só os pais fundadores... que é a Jana e o... e o Gabriel... a Jana está fazendo um bom trabalho hein... só que ela está meio devagar... nessa escavação... ela já foi melhor né... só que eu falei ela aumentou a escavação... não foi? ela não gostou não do que eu falei... ficou... se sentiu... ofendida... e aqui também... e ela consegue escavar 3 de altura... eu vou deixar esse material... aqui eu já posso escavar... porque não tem mais material em cima... e aqui tem que pegar esse material daqui... vamos ver aqui... vocês podem ver que eu estou usando só obsidiana... eu não quero usar a minha rocha ígnea para... para fazer parede de fundo... eu consegui fazer parede de fundo... é... mano... é muita viagem dos desenvolvedores desse jogo... eu consigo fazer parede de fundo no... no painel solar... mesmo ele sendo uma estrutura... que faz... que tem fundo... né... que tem fundo... porque ela não permite a passagem de gases... mano... não sei... não faz sentido... para mim não faz... desculpa... mas para mim não faz... como é que está a temperatura aqui... 1419... abaixando... tem bastante serviço para fazer aqui... ver como é que está o mapa estelar... já chegaram... caramba... lá... já está reabastecendo... vamos... mudar... tripulação... e... rua... interior... eu preciso mandar para lá... preciso mandar rocha sedimentar... lá... devagar... e sempre... jogador automático... e que está fechado aqui... eu liberei para todo mundo... né... todos... ah tá... é porque aqui... está... está muito longe... eles não alcançam a essa altura... telar... carista... ou charista... acredito que seja carista... trazer mais gelo... trazer rocha sedimentar... o que mais que eu tinha falado no episódio passado... não lembro... mas eu tinha comentado alguma coisa... para trazer para cá... mas acho que a maior parte das coisas eu já tenho... só preciso finalizar de fechar aqui... eu quero fechar com obsidiana... para gastar essa obsidiana quente mesmo... é proposital... 3 toneladas... 3 toneladas... está quase... quase... devagarzinho a gente chega lá... quem está vindo aqui... pô garoto... e mano... estou nessa... essa moleza aí... moleza hein... eu preciso fechar lá embaixo a sala dos pacus... porque agora... mano... eu estou pensando aqui... está muito roubado o pacu... eu já tinha falado isso... mas... ele está extremamente roubado... quem vai vir construir isso aqui mesmo? Persephone deve estar vindo de longe... chegou... o que eu falei? beleza... primeira coisa que nós vamos trazer para cá... mineral bruto... rocha sedimentar... isso aqui é para alimentar as mucuras... para elas virarem mucuras de pedra... isso aqui... não é de tanto assim não... tá... voltando aqui... deixa eu pensar um pouquinho... os pacus aqui... eu não parei para olhar isso... direito... preciso levar plástico... boa... bem lembrado... preciso levar o plástico... então... tem os pacus aqui... eles ficam lotados... e aí a reprodução deles cai... e... e aí eles acabam morrendo sem colocar os ovos... então vamos matar aqui alguns... só cabe dois aqui... 94... não vou matar o 94%... básico... fiz besteira... mata o outro que está com a reprodução mais baixa... 83... 95... 18... e aí pô... matar o que está em 95% da reprodução... então eu tenho que fechar essa sala... peraí... eles nem colocaram isso aqui na compostagem né... se não fosse os pacus não terem comido... e aí botou o ovo... e botou o ovo de pacu normal... subindo a temperatura dessa água... aí rocha sedimentar... tá bom... 15 toneladas... ok... é... material fabricado... plástico... vidro eu tenho bastante lá... leva todo o plástico que der para lá... e aqui eu posso fabricar o meu plástico depois... eu estou fabricando o meu plástico na verdade... está soturno porque não comeu... esse aqui está... feliz... está feliz... comeu do alimentador... produção subindo... idade 19... ele acabou de botar... foi esse aqui que acabou de botar o ovo... ele não bota outro ovo em... eu acho... bota sim... se ele comer de novo ele bota outro ovo... então o que eu tenho que fazer aqui... eu tenho que fechar uma sala... e aí aqui dentro dessa sala... eu tenho que colocar um... um autocoletor... vai pegar tudo lá embaixo... e tudo aqui em... aí que acho que aqui ele... acho que eu fiz um... eu tenho que mudar esse... esse alimentador de lugar... esse alimentador aqui... eu tenho que botar ele para cá... vou remover esse bloco... é que está lá em carista... ok... abrir essa área aqui agora... aqui eu consigo construir... nessa altura aqui... mas eu precisaria de um pouco mais de obsidiana... porque não dá para construir com outro material... nessa altura eu posso colocar que eles... conseguem escavar... 1415 hein... 1414... está baixando... está baixando... está baixando... volta lá no descobridor... já joguei todo o plástico... agora eu vou jogar... o que? ovo de dreco? tem bastante ovo de dreco... eu acho... fora os que estão na... 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 na incubadora... ovo de dreco... o que que eu posso criar lá... não... ovo de dreco não... deixa... solo cultivável... não... não... nenhum ovo... pacu... não... não precisa... orgânico... não... minério de metal... minério consumível... minério bruto... metal refinado... não... é só mesmo... também não... não precisa de muita coisa lá não... e na verdade... eu não preciso desconstruir tudo né... é só colocar aqui... esse daqui ó... ele não está para colocar mais nada aqui dentro... faz isso aqui... alguém vai vir quebrar... a Persephone... aqui eu coloco... mudar o destino... para cá... de volta... tripulação... eu tiro o vagabundo... do... do Renato... e... lá de dentro aqui não dá... é que já já a gente vai mexer com aquele pacu ali... mudar tripulação... só a Ana... só a Ana... isso... Renato não vai... viu Renato... não adianta... mano... está muito frio aqui... menos 52... é louco... vai Ana... vai seu nome... boa garota... enquanto ela chega lá... tem coisa acontecendo em Carista... deixa eu dar uma olhada... acho que vou ter que completar o restante lá... com... com rocha ígnea mesmo... falta pouco... poderia ter trazido mais rocha ígnea né... sempre tem aquele vacilozinho né... se eu estava lá... porque que eu não trouxe... tá bom... sobrou 85 toneladas de rocha ígnea... fechando isso aqui tudo... eu posso fechar essa parte de baixo... e... e abrir... aqui para... né... conectar as duas bases agora... as duas mini bases... tem esse espaço todo aqui fora... que eu tenho que começar já... a liberar... eu vou precisar de mais foguetes aqui... acho que não... acho que um foguete é mais suficiente... acho que a única coisa que eu vou fazer... é mudar esse foguete para lá... a verdade é que eu queria mesmo... era armazenar... todo o magma... em um lugar só... como eu tinha dito... mas eu não tenho chumbo aqui... chumbo seria interessante... para ele ter aquele... chegou já... já chega trabalhando... agora aqui eu tiro... a areia... e coloco... a rocha sedimentar... já está... para a rocha sedimentar... acho que se eu desconstruir aqui... vai bugar... vai bugar... porque vai sumir o material... acho... mas quando der reload no jogo... esse material vai estar disponível... aí... então... no próximo episódio... esse material aqui vai estar disponível... para a gente usar... seria interessante... começar a deletar calor... com uma turbina... eu não sei se eu... seco esse magma... resfriando ele... ou se eu seco esse magma... armazenando ele... num lugar só... muitas dúvidas... porque aqui por exemplo... eu já posso até começar... a fazer alguma coisa... já nesse sentido... eu posso colocar um bloco... adiabático aqui de... obsidiana... aqui... na verdade eu posso até... pôr um bloco para trás... é que eu queria pôr um pouco mais aqui... para pegar essa... essa... essa onda aqui... que está um pouco mais perto... essa escada sai daqui... e aqui fica uma bomba de aço... né... a bomba não gera aquecimento... não... quer dizer... a bomba gera aquecimento... mas o que vai resfriar ela... é a própria... é a própria nafta... o que não gera aquecimento... é a bomba de gás... confundam... besteira que eu falei aí... aqui ó... e aqui eu consigo começar... a bombear já... isso aqui... mas eu não sei para onde jogar ainda... tem de bom para mim aqui... ver... nossa... 12 de Atlético... quase fechado... enquanto fechar aqui... posso liberar... o gás para essa outra... ah... não trouxe gelo... ah... sabia que estava faltando alguma coisa... mas não é tão importante não... ainda tenho bastante água... ver aqui mais um... módulo... destruita... será que vai dar tempo nesse episódio... de fazer isso aqui? isso aqui dá um pouquinho de trabalho para fazer... trocar esses fios aqui logo... tudo para... trocar logo de uma vez... e... e... talvez eu vou tirar aquela cozinha dali... uma coisa que falaram... eu não lembro quem foi que falou... o Rafael? o Rafael... ele falou que... agora que a energia é de fato... infinita... muito fácil... já era fácil antes... agora ficou muito mais fácil... a energia no jogo... não vale... não tem mais por que usar esses tipos de filtro aqui... pode usar o filtro normal mesmo... o filtro de 120 watts... não faz muito sentido ficar... economizando... já não fazia antes... fazer filtros que economizavam energia... agora então nem se faz... oh... está dando sobreaquecimento aqui... por quê? está encostando no magma? parabéns Marcelo... não... não está... mas encostou... tem que desmontar e fazer outra... não está encostando... mas encostou... se não tivesse encostado... não tinha dado... nada... vou explicar... fazer outra... vamos ver... vamos ver... aí tem que ter uma saída... de liquido... Aqui mais ou menos? 15 graus. Vai estar certo. Aqui eu tenho que fazer um sistema que ele é um pouco complexo. Eu acho que eu lembro ainda como é que faz, mas é mais ou menos assim. Eu preciso pingar a nafta aqui, essa bomba. Espera aí, vamos primeiro puxar o fio. Certo? Primeira coisa, puxar o fio. Puxaram aqui? Não, ainda não. Piscada sai. Sai. Esse negócio de ter que destruir a parede de fundo para fazer porta, para fazer blocos é meio estranho, né? Fazer o que? Aí eu tenho que ter uma válvula para limitar a quantidade que vai ser pingada aqui. Eu preciso de um filtro. Não é um negócio tão simples, eu não lembro bem como é que eu criei essa porcaria, eu não lembro como é que eu fiz. É uma válvula. É que ela vai ser ligada assim, na verdade, porque a saída disso aqui vai ter um filtro. É assim, ó. Essa válvula é aqui. Aí a água... E na verdade eu já tenho que fazer esses canos aqui de obsidiana, né? Porque vai transportar magma. Então ele faz isso aqui. O filtro, ele gera aquecimento. O filtro, esse filtro aqui, ó, de líquido aqui, ó. Ele gera muito aquecimento. 4 mil unidades de... Mas o interrompedor, não. Por isso que tem que ser o interrompedor... Aqui. Porque ele não gera aquecimento próprio, então ele pode ficar no vácuo. Assim. É, é isso mesmo. Aí aqui eu tenho que colocar um sensor de... Cadê? Sensor de... Elemento líquido. Ele fica aqui. Toda vez que for magma, ele vai abrir e vai mandar esse magma pra algum lugar. Que eu vou escolher ainda pra onde vai, que eu não me decidi ainda. Talvez aqui esse canto mesmo, hein? Tô pensando seriamente, acho que eu vou fazer aqui. E é pra armazenar o magma. E aí depois eu posso fazer algum esquema pra tirar esse magma daqui? Dá pra fazer, né? Eu acho que dá. Eu acho que eu não tenho material pra eles, vamos ver. Hummm... Não, tem que fazer com portas. Tem que ser com essa porta aqui, ó. Que aço. Porque ela aguenta a pressão. Assim. Será que eu vou ter aço o suficiente pra isso? Não, tem que ter mais um de altura. O que é que tem que ter mais um de altura? Lembro... Por causa da caidinha lateral, né? Tem que ter uma caidinha... Assim, eu acho. O menor espaço possível. Então essa porta é aqui e essa porta aqui sai. E essa aqui nem tem, eu acho. É assim. Fala a verdade, eu não sei o que eu tô fazendo. Mas ok, vamos lá. Eu acho que é isso aqui, ó. O menor espaço possível pra armazenar esse magma. Essa porta aqui, ela poderia ser em pé pra ficar mais legal. Assim. E aí essa porta aqui não tem. Essa porta aqui tem, mas não precisa ser porta. A saída de líquido... A saída de líquido... Ela seria... Aqui? Não, ela seria aqui porque é ela que vai travar os gases que vão estar ali do lado de dentro. Assim. E essa outra porta é aqui. É isso aqui, ó. E aqui eu coloco algumas paredes de fundo de obsidiana, né? Aqui é obrigatório ser obsidiana. Pra não perder pro vácuo. Tá tudo construído já. Só que eu preciso de mais obsidiana, né? Gastei quase tudo pra fazer essa parte aqui. Mas beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não entenderam, no próximo episódio vocês vão entender. Que aí eu já finalizo logo isso aqui tudo de uma vez. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.